Ele tem 10 anos de carreira, formado em engenharia mecatrônica. É o atual campeão latino-americano de mágicas. Participaram nesse campeonato 600 mágicos do mundo inteiro. Ele vem com a participação da Cláudia, da Bianca, da Anne, da Bárbara, da Mariana e da Paula. Timmy, vem aí! Primeira Fera! Tudo profissional de circo, hein, meu? Timmy, o que é engenharia mecatrônica? Explica pra galera aqui. Fausto, engenharia mecatrônica é... mais ou menos envolve a robótica, né? É a parte de eletrônica com a parte de mecânica. Perfeitamente. Você trabalha mesmo nessa área ainda ou não? A mágica toma conta do teu trabalho e da tua vida o tempo todo. Não, a minha formação me ajuda hoje na criação, na construção. Ah, legal que essa tua formação em termos de escola ajuda no trabalho. Mas hoje eu só trabalho com a arte do ilusionismo mesmo. Legal, ele é profissional da área mesmo. Então, todo mundo de olho no time. A mágica dele se adeu pra sentir aí. Os Calbóis, a primeira apresentação no Melhor do Circo, a hora e agora. De olho na fera. Vamos mostrar primeiro os nossos... O Diogo mostra aqui os nossos... Ele capeta e o Diogo mostrando as feras que vão votar, ó. Os nossos jurados com os comandos eletrônicos pra dar nota pra galera daqui a pouquinho. Então, preparados? A hora e agora. O Melhor do Circo começa agora. A hora é do time aqui no Domingão. O Mágico Bebeira é essa hora, meu. O que que ele vai aprontar? O Mágico Bebeira é essa hora. 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 Os Calbóis, a mágica de Timmy. Ele está no Teatro Lauro Gomes, Ruth Ramos. Dia 1 e 2 de dezembro. O maior show de ilusionismo da América Latina. É o Timmy no Domingão, Melhor do Circo. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Ele está no Teatro Lauro. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Primeira apresentação do Show de Mágica do Melhor do Circo!